Meu nome é Vinícius Perrot, do Papo Cloud, e esse é o Tá Na Nuvem. Uma pergunta rápida. É mais fácil ser um gerente numa empresa de pequeno e médio porte, ou um gerente numa empresa de grande porte? Eu não sei qual foi a sua resposta, mas aqui temos duas vertentes diferentes. Uma é apontando que é mais fácil ser gerente numa empresa de pequeno e médio porte, pela estrutura organizacional ser mais achatada, você está próximo dos seus pares, do seu liderado, ou no caso da equipe que você lidera, e até mesmo o dono da empresa, que é o presidente ou diretor-geral da empresa. Já pelo outro lado, há quem defende que ser gerente em empresas de grande porte é mais fácil, devido a sua estrutura hierárquica ser mais complexa, ter mais níveis de interação entre diretores e subordinados, seja ele um diretor da área ou seja ele um gerente de qualquer outra área, e normalmente você não tem acesso tão rapidamente ao dono, ou no caso, ao principal diretor da empresa. Talvez você, nesse momento, ache o oposto do que eu estou falando. Tudo bem, vale a sua interpretação, então aproveita e comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra popcloud telegram. Relendo uma matéria lá de 2017 da Harvard Business Review, com o seguinte tema, Por que é tão cansativo ser um executivo de média gerência? Esse artigo aponta vários estudos que já foram feitos ao longo desse tema, mas alguns pontos que ele destaca que eu acho muito pertinente exatamente no período que a gente está vivendo, pandemia e 2020. Independente de qualquer dificuldade que você passe sendo um gerente ou não, ele destaca algumas coisas que vale a pena a gente refletir. Simplifique a estrutura de report para reduzir a interação entre níveis hierárquicos. Muito provável você já passou por uma situação em enviar e receber uma comunicação e você não saber exatamente o que fazer depois de eu lê-la, na verdade. Faça uma auditoria. A palavra auditor vem do latim, que significa audire, aquele que escuta. De novo, aquele que escuta. Conseguiu perceber? Não é aquele que fala, é aquele que escuta, compreende e tenta adequar e melhorar o processo com base no que ele vem percebendo. Evite o microgerenciamento. Esse aqui é um dos piores casos que pode acontecer. Você ter alguém que fique gerenciando todos os detalhes ou todos os passos que você dá dentro da organização, isso é muito ruim e cansativo. Para você gestor e para a sua equipe e até mesmo para o seu chefe. Vamos combinar o seguinte, detalhes só com Roberto Carlos, ok? A matéria é bem interessante, vale a pena você conferir ela na íntegra. Eu vou deixar o link na transcrição desse episódio. Para mais conteúdos como esse, acesse papo.cloud. Eu vou deixar o link na transcrição desse episódio. Obrigado.